Quebra, 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 quebra no pau, quebra no pau Deixa ele, deixa ele, deixa ele É minha moto, viado, agora eu vou matar ele Te mata, te mata Ô policial, olha lá, o cara roubou minha moto lá, policial Olha o Hornet amarelo lá, ó Chama a polícia, chama a polícia É uma moto amarela, policial, é uma moto amarela Eu não sei pra onde ele foi, já deve tá longe, já deve tá longe Ladrão É verdade Aí na moral, onde que eu faço denúncia aqui, mano? Onde que eu faço denúncia aqui, porque eu tô cansado já de falar pra polícia já, mano Deixa eu entrar aí, deixa eu entrar aí Pera aí Vou com ele, hein, vou com ele, hein Bora, vambora, vambora, vambora Senta o pau, senta o pau Senta o pau, senta o pau Aí depois sabe o que acontece, policial Não sei Eu compro uma arma ilegalmente, entendeu Eu vou atrás do bandido e eu sou preso ainda e fico lá preso É isso que acontece, entendeu Não, aconteceu isso duas vezes já, mano Comprei a minha pistolinha pra me defender, entendeu Porque eu sou inofensivo, eu sou inofensivo Eu não faço mal a ninguém Eu não espesso fazer maldade com ninguém Bonito, hein, bonito, hein Minha moto roubada, vocês estão parados aí tomando café, né Rapaz, olha o tanto de polícia aí, ó, sem fazer nada Tudo cocer no saco aí, ó Já avisei que vai dar merda isso Ô, vovô, tamo em blitz Ô, meu, meu, meu querido Acabei de falar que a minha moto foi roubada, meu querido Vocês não deram nem importância pra isso O cara passar aqui, a gente pega ele, ó Aham O que foi, cidadão? O que foi? O que foi? Tô olhando aí, rapaz, vocês matarem aí Vocês matarem aí Bom trabalho, bom trabalho, bom trabalho Bom trabalho aí, viu Ô, caralho, me ajuda, mano Ô, meu irmão, eu tenho um cara de Samu, rapaz Você tem que chamar o Samu aí Você é maluco, é? Ou você é idiota? Mano, eu tenho Samu na cidade Ih, rapaz, então ferrou, hein Para de bater palma em sul, fiado Rapaz, viada que te pariu Na hora que eu estiver de pé, vou de sangu cacar, irmão Aí, ó, uma coisa que eu duvido, viu É uma coisa que eu duvido muito Eu não duvidava, mano É uma coisa que eu duvido muito, rapaz Se você encostar a mão em mim, eu te deito na pancada em dois segundos, mano Quem aqui? Tá pensando que eu te dou uma sacadora? Pode revistar, pode fazer o que quiser, tá ligado? O que aconteceu ali, o que aconteceu ali Aonde? Ah, eles estão fazendo blitz aí, pô Em vez de estar indo atrás da minha moto roubada, eles estão fazendo blitz aí Ah, não, sério? Olha o tanto de giro, caiu, eita, mano O menino foi pro céu agora E morreu E aí, parceiro, voltou, tá em pé? Cadê? Cumpra a sua palavra aí, vira homem Me deita na porrada aí Vou estar revistando o senhor Me preocupa, o senhor está totalmente animado, hein Tomei azulzinho, hein, por isso Mano, o que você está fazendo com o shot? Ah, tudo bom Que é isso? Tá com bala de doze, cidadão O que é isso? Ih, rapaz, agora deu ruim pra você Vou fingir ser policial Vou fingir ser policial Encosta na parede ali, parceiro Encosta na parede ali que eu vou fazer uma revista aqui Encosta aqui Ô, vovô, pô, fica quietinho aí, vovô Não atrapalha na polícia Eu tô querendo ajudar o trabalho da polícia, rapaz Encosta aqui, cidadão, pra eu fazer revista É boa, mano Esse senhor aqui tem uma hornete verde, entendeu? Bota a cara na parede lá Vai pra parede Não precisa levantar a mão Só fica cuidando pra parede Qualquer coisa desacredita, mano Só quer ajudar o trabalho da polícia, entendeu? Só quer ajudar o trabalho da polícia Aqui, aqui, aqui O cara que roubou minha hornete aqui, ó Esse cara aqui, ó Esse cara aqui que roubou minha hornete aqui, policial Que eu fiz a denúncia Você vai fazer nada com ele, não? Eu sou ladrão, rapaz Eu não gosto de trabalhar, não Eu sou ladrão, não tem, velho Olha aí, rapaz Aí, ó Eu tô mandando pra parede Vai pra parede Tá, gente, vai pra parede Primeiro prende esse cara Primeiro prende o cara Olha o cara que roubou minha moto ali, rapaz Vai fazer nada com ele, não? Não Vai pra parede, pô Silêncio, encosta ele na parede, todo mundo Vai, bebê Você também é de vermelho Você também é de vermelho Aí, aí Esse cara tá falando que sou boa hornete Pô, boa minha hornete Tem como provar, viu, parceiro Tem como provar porque eu tenho um GoPro aqui, ó Pode provar, então prova Eu tenho um GoPro aqui, parceiro Eu tenho um GoProzinho aqui, ó Se você quiser assistir, é só você falar Cala a boca Entendeu? Calma, Cedão Só encosta e deixa o trabalho da PM ser feito Entendeu, rapaz? Entendeu? Você tem... Mano, eu tô de revista Eu vou ter que botar um GoPro na sua boca ou eu tô de revista? Revista esse cara aí, que esse cara aí tava armado Esse cara aí, olha a arma na cintura dele aí Olha, aí, ó Isso aqui é de brinquedo, rapaz É, brinquedo E AK? E AK que ele tá aí? É de brinquedo? Dá pra você calar sua boca, cidadão Rapaz, eu calo porra nenhuma não, rapaz Seja a pessoa que for, se me atacar, eu vou atacar Oxe, isso não tinha limpeza Não, maluco Isso não tinha limpeza Desagato a autoridade, né Rapaz, me prende, me prende então, rapaz Me prende então, me prende então, rapaz Me prende então O que vocês acham desse vovô aí com essa barragem? Gente, não O vovô aí tem um probleminha aí Me prende então, cambada de carniça Fica coçando o saco, cambada de carniça Olha lá, olha lá Deixou o bandido solto Deixou o bandido solto, cambada de pol... Eita! Olha aí, ó O policial matando o cara aí do nada Ei, meu Deus do céu Meu Deus do céu Que bagunça é essa aqui, meu Deus É brincadeira, hein, rapaz Você vai prender a calar a boca agora Tem treinamento não, rapaz Essa cambada aí Absolutamente não Meu amor de Deus, você grita demais Passou direto A parada é ali atrás, ó Tô falando que não tem treinamento Tô falando, tô falando Ei, meu Deus do céu Seguinte, você vai parar de gritar? O que você vai fazer? Vai me jogar aqui? Não, não vai... Se for me jogar, ele pode me jogar Quer falar de anti-RP agora, quer fazer anti-RP? Ah, pra onde você tá me levando? Pra onde você tá me levando? Que merda, hein? Ai, velho Que que é isso, mano? Que que é isso? Tá me levando aonde, velho? Você tá me levando, pô? Você tá me levando, pô? Tá respirando ar, é? Ar fresco? Tô Cheirinho de gasolina Cheirinho de gasolina? Cheirinho de gasolina? Ó o mundo, hein? Olha as atitudes, hein? Rapaz, eu tô importante, hein? Eu tô igual o Pablito Escobalito Tô importante, tá até o helicóptero chegando aqui, ó Vamos pra outro lugar? Passa no McDonald's, viu? É claro Drive-thru Tô cagado de fome Ô, não gosto de andar de helicóptero, não Ô, 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 ô Eu não gosto de andar de helicóptero, não Mano, se eu ficar quieto, mano Vou te jogar daqui mesmo, se tu falar merda Ah, você vai me jogar do helicóptero? Homem da lei Minha cabeça tá pulando de fora aqui, ó Aí, ó, quanto que vocês querem aí? Pra poder, pra poder me liberar aí? Não, só porque se eu não calo a boca Eu não quero esse dinheiro Então morre, diabo É, um dia da caça eu tô do caçador, viu? Só falo isso Isso aí é a lei da vida Porque isso é uma coisa muito importante É um ditado que a gente sempre usa, entendeu? O que quer dizer esse ditado? Esse ditado quer dizer Que um dia você tá fazendo isso Mas outro dia alguém pode tá fazendo isso com você Você tá me entendendo? Mano, se você falar merda, você vai morrer queimado Meu irmão, vocês já estão me levando pra morrer Você quer que eu fico calado por causa de quê, rapa? Calma aí Minhas últimas palavras? Falei, suas últimas palavras Minhas últimas palavras? Cria vergonha na sua cara Se toma um documento Se cria vergonha na sua cara E vai se procurar trabalhar Pera aí, vocês pegaram helicóptero pra vir aqui? Fizeram esse show todo pra vir aqui? Você parece burro Quem? Amarrei suas pernas, você não consegue andar, tá? Amarrou? Amarrou mesmo? Você amarrou com corda ou você amarrou com plástico? Não, com outra gel Entendi, entendi, entendi Vai botar fogo, policial? Sente o cheirinho Vai botar fogo? Vai botar fogo porque eu desacatei a polícia? Esse é o trabalho da polícia na cidade? Acho que os bandidos são mais certos que vocês aqui, não são não? Os bandidos deveriam tomar conta da cidade pra falar a verdade, eu acho, viu? Acho que seria bem melhor Complicou Rapaz, virou show? Eu virei Pablo Escobar agora? Virou show isso aqui? Você tem quanta? Calma aí, calma aí que tem uma chance Você tem uma chance Seguinte, montei um pouco na sua boca 200k, a gente não te mata 200k? Só se eu tirar de dentro do meu Então vai morrer Mata aí, mano Não tem dinheiro Como é que eu vou fazer? Seguinte, não, não Não Você não atirou nele Não Espera aí Todo mundo espera aí Vamos fazer o ritual aqui Ritual? Não, é bom, sai Da colheita feliz Ritual da colheita feliz Tô me chamando pra consertar o veículo aqui, ó Que porra é essa, meu irmão? Que isso, véi? Ai, meu Deus do céu Eu tô queimando, eu tô queimando Ai, meu Deus do céu Eu vou matar todo mundo Eu vou matar, mano Quer banir? Pode banir Mas se isso aqui não for anti-RP Eu não sei o que que é Porque eu desacatei a polícia Eu tenho que morrer queimado? Eu tô no século de mil novecentos De mil quinhentos e vinte? Música 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 Música